E aí O Flamengo é Tita. E o Flamengo também, você já sabe, não traz o Atilson. Vamos com as informações do repórter Tino Marcos. O Flamengo conseguiu através do sindicato dos jogadores de futebol do Rio como eliminar na justiça civil hoje, dada por um juiz de plantão. Atilson, portanto, de acordo com o departamento jurídico do Flamengo, teria condições de jogo, mas o presidente Odimundo Sandro Silva preferiu preservá-lo, não estalar o jogador. Sem Atilson, o destaque do Flamengo esta tarde é Fábio Guaiano. Jogando no meio-campo como ele gosta, Fábio fez um lindo gol contra o Friburguense há 11 dias. E no primeiro jogo da decisão, ele voltou a marcar com estilo na cobrança de falta. Do atual elenco, ele é o jogador que mais fez gols. 36, está com 25 anos e com toda a disposição para lutar pelo pique campeonato. Luiz Roberto, o gol, a decisão do domingo passado do Fábio Guaiano que está aí no gramado do Maracanã mais uma vez com a camisa 7. E o Zagallo está acompanhando o jogo, está lá no camarote da Globo, na expectativa do início da decisão. Vamos confirmar para vocês a escalação do Flamengo. Número 1, Clemer, 2, Maurinho, 3, Juan, 4, Fabão e 11, Moza. Meio de campo tem Leandro Aguila, 5, meia dúzia Rocha, 7, Fábio Guaiano e 10, Iraniudo. Um ataque, 8, Reinaldo, 9, Tuta. O técnico é o Carlinhos. E eu estou aqui com os comentaristas da Rede Globo, o Sérgio Noronha, o Paulo Roberto Falcão. Vou começar pelo Noronha. Noronha, foi uma decisão correta do Flamengo de não escalar o artista no seu entendimento? Evidentemente que foi. Quando o presidente do Flamengo, de luta de Santos Silva, disse que podia perder até por 1 a 0, não era só isso. Não seria a punição do Flamengo apenas a falta do jogo. O Flamengo poderia ser suspenso pela FIFA de jogos oficiais. Portanto, foi muito prudente, embora a estratégia tivesse sido até interessante. Deixou todo mundo sem saber até 2 minutos antes do jogo. Paulo Roberto Falcão, tudo isso que envolveu um jogo que já é tenso pela rivalidade natural. Isso tem peso dentro do campo, na cabeça dos jogadores, no emocional dos jogadores? Acho que não, acho que não. E a grande pergunta hoje, Luiz, é se o Vasco vai conseguir reverter isso. A história do futebol nos ensina que tudo é possível. Temos aí exemplos para dar. O Noronha deve ter visto muitas coisas que podem acontecer. A resposta seria sim. Agora, a outra pergunta que se faz, será que o Vasco tem futebol, está jogando para reverter isso? Aí a resposta é não. O Flamengo tem ótima fase, está motivado, o torcida inteira está aqui. E, consequentemente, aí fica muito mais difícil. Pelo que o Vasco vem jogando, reverter em cima do Flamengo, motivado e com grande futebol. Vamos confirmar agora o trio de arbitragem para você. Decisão, clima de rivalidade, é sempre uma responsabilidade. Apita o jogo. A Luiz e o Viúgue, surpreendendo a muita gente a escalação do Luiz e o Viúgue. Com Aristeu, Tavares e Luiz Antônio Leitão, os assistentes. Arnaldo César Coelho, surpreendeu a você também a escalação do Luiz e o Viúgue? Luiz e o Viúgue é uma autêntica zebra, como se diz na gíria. Todos os árbitros foram indicados, retirados, vetados. E, no final, os dois clubes escolheram o Luiz e o Viúgue como um acordo. É um juiz de 45 anos, estava há três anos parado, captou dois jogos nesse campeonato, e está aí. Por quê? Porque os clubes assim quiseram, em detrimento aos outros árbitros de melhor condição. É um ato, captou apenas dois jogos, tem um pouco de experiência, vamos ver como é que está o seu preparo para o piso. Tem gente apostando que o jogo não termina, enfim. É um jogo dificílimo, o Luiz vai ter que ter muita vigor, muita tranquilidade para levar o jogo até o final. Luiz Roberto. Diga lá, Tino Marcos. Vamos ver se a gente consegue esclarecer com o técnico Carlinhos, rapidamente aqui antes do jogo. Se em algum momento, Carlinhos, em algum momento você cogitou a escalação do Atilson, realmente passou pela sua cabeça essa possibilidade, diante de eliminar a obtida pelo Flamengo? Não, nós esperamos até onde podia esperar, depois não. Aí já treinei, inclusive, outro jogador, já estou tranquilo quanto a isso. Flamengo pronto, apesar da ausência tão importante? Exato, tem que estar, a gente não pode depender só de um jogador. Aí, portanto, o Carlinhos escalou exatamente esse time no último coletivo da semana, na quinta-feira, era exatamente essa a formação, Luiz. Aqui ouviram o técnico Tita, Tita, o Vasco precisa fazer três gols e perde justamente o Romário, atrapalha um pouco? Bem, nós não temos que fazer três gols, nós não temos é que levar nenhum gol, senão vai ficar muito mais difícil. Claro que nós não estamos pensando nisso, mas é uma preocupação. O Romário é um jogador importante, mas todos os jogadores que estão aqui e no banco, eu tenho plena confiança e vão dar uma demonstração de amor ao Vasco. Aí o Tita, que fez um gol do título do Vasco no Campeonato Carioca de 87, Luiz. São as últimas providências para o início da partida. Aí você está vendo o Reinaldo, 14 gols no Campeonato, do outro lado o Viola. Viola fez sete gols, vêm atuando a maior parte do tempo, primeiro pela contusão do Edmundo, depois pela contusão do Romário, e agora é titular, já que Edmundo foi afastado. Pela direção do Vasco, portanto não está, não faz parte mais do grupo do Vasco por enquanto. O Edmundo não participa evidente da decisão. E o Romário vetado, mais uma vez. A contusão atrapalha a vida do Romário, ano passado aconteceu. Da mesma forma, só que ele jogou 18 minutos e estava do outro lado. Foi campeão pelo Flamengo. O Flamengo que busca um bicampeonato, que não conquista há 21 anos. E o Vasco, jogando contra um placar, um placar adverso de 3 a 0 para o Flamengo. Como o Vasco teve a melhor campanha, se vencer por três gols de diferença, será o campeão estadual da temporada 2000. Viola e Pedrinho, hoje o ataque do Vasco, ataque diferente. E mais uma vez, o som das cornetas da torcida do Flamengo. Pois é, hoje são 30 mil cornetas. Autoriza Luiz Oviugui, bola rolando, começa a decisão. Hoje tem grito de campeão no Maracanã e a Globo mostra para você em todo o Brasil. A disputa do Leandro. Chegada forte do Amaral. Você viu ali o Moza. Assunção ontem, Curitiba chegou hoje pela manhã. Nem concentrou com o time do Flamengo. Ele chegou às 11h15 da manhã, concentração. Já havia uma grande expectativa por parte de toda a comissão técnica, mas tudo bem. Chegou feliz da vida o Moza. Volta de Reinaldo sobre o Amaral. Aí fica sentindo o jogador do Vasco. Leva mole no joelho esquerdo. Veja a entrada. A impressão de um choque, joelho com joelho. Os reservas do Vasco da Gama. 12, Márcio. 13, Maricá. 14, Torres. 15, Nasa. 16, Valber. 17, Dedéi. 18, Rogério. São os reservas do Vasco da Gama. Banco de reservas do Flamengo. 12, Júlio César. 13, Luiz Alberto. 14, Leandro Machado. 15, Beto. 16, Petcovide. 17, Lúcio. 18, Rodrigo Mendes. Aí o Vasco chegando com o Juninho. Levantamento na área. Vai chegando o Alex Oliveira. A marcação do Flamengo. Alex Oliveira fica pedindo ali a falta. Mostra a camisa. Veja aí o Alex Oliveira. E as cornetas. Toda vez que o Vasco está com a posse de bola, o torcedor do Flamengo usa, faz um som ensurdecedor com essa corneta aí. E quando o Flamengo tem a posse da bola aí, o som da corneta é trocado pelo grito de Mengo, normalmente. Mauro Galvão com o Reinaldo. Volta do Leandro sobre o Juninho. O Juninho teve cachumba. E o Jair Otita. 42 anos. Dirigiu o americano no campeonato estadual. E o fundo prestado pelo Vasco. E agora volta. O Alcino dirigiu o time do domingo passado. E hoje está o Tita aí no comando da equipe. Maurinho. Veja a marcação do Alex Oliveira. Vai para cima também da marcação do Fabiano Heller. E a falta do Fabiano sobre o Maurinho. Veja aí o Fabiano Heller. Outra novidade na escalação do Vasco. Durante a semana ele chegou a treinar. Treinou até como lateral esquerdo. Veja o lance de novo. Alex Oliveira por trás também atingindo o Maurinho. Sabe o Baiano. O resílio foi do Felipe. São dois minutos e meio de partida. É a grande decisão do Campeonato Carioca. O Flamengo podendo perder até por três gols de diferença. A taça Guarabara na decisão. O Vasco venceu o Flamengo por 5 a 1. Como é possível acontecer um revésco de três gols de diferença no futebol. Olha o escanteio cobrado. Olha o Flamengo que está parando o jogo. Ele está marcando a falta na disputa do Juan. Veja que ele vai. A marcação. O abraço do Fabiano Heller. E o juiz marcou a falta. Esse é Mauro Galvão. Veja o Fabiano Heller. Colocionado ali do lado esquerdo. Felipe. Marcado pelo Rocha. O passe o Leandro. Chega para dominar. Entrada forte do Vasco. Fabiano Heller. E o Pedrinho e a falta. Veja de novo. Os dois entrando com muita vontade sobre o Leandro. O Leandro que é hoje o capitão do time. Substituição ao Artisson. Que perdeu o lugar no time abraçadeiro também. O Leandro reclamou muito com o juiz agora. Pediu aí um cartão amarelo para o jogador do Vasco. Reinaldo faz a jogada. Olha o chute do Fabio Baiano. Vai para fora. O Flamengo chegando pela primeira vez aos quatro minutos do jogo. Feita de novo o chute do Fabio Baiano. No último domingo, no primeiro jogo da decisão, fez um lindo gol cobrando falta. As faltas cometidas. Duas pelo Vasco. Quatro pelo Flamengo. Com quatro minutos e meio do jogo, seis faltas cometidas. O jogo começou muito quente. Os jogadores entrando de forma até nervosa nos jogados. E o som entrou muito alto no momento de falta. O lateral favorecendo a equipe do Vasco. Vai lá para fazer a cobrança o Paulo Miranda. O lance foi todo o gol Amaral. Esse é o Paulo Miranda. Fábio Baiano e a falta sobre o Juninho. Vai lá para fazer a cobrança Juninho. Vai o Divan para tentar a cabeçada e Mauro Galvão também. A sobra é do Alex Oliveira. E ela também está na área. Vamos para a cobrança da falta para o Vasco. Veja o levantamento do Juninho. Leandro tirando. A bola volta no Juninho. Ele tentou chutar contra o corpo do jogador do Flamengo. A bola resvala no Juninho. E vai para fora. Onde você vê lá a disputa do Fabão com o Viola. Um segura o outro. Viola reclama. E o Flamengo vai sair jogando. Paulo Roberto Falcão. Sérgio Noronha. São mudanças importantes. Começar aqui pelo Falcão. Pelo Vasco Falcão. O Fabiano era descalado. Não tem o Romário. Mas jogando o Pedrinho no ataque. O time muda. Uma formação que naturalmente vinha sendo repetida. Na equipe de São Januário. E sem o Edmundo. Sem o Romário. Para depois o Falcão. Olha aí o Maurinho. Reinaldo Tutta na área. Vem o levantamento para o Tutta. Ele dominou de cabeça para a defesa do Elton. Sem o Edmundo. Sem o Romário. O Tito fez o que foi possível fazer. Coloca o Juninho um pouquinho mais na frente. Em cima do Mose. Respeitado a bola aí. Jogando pelo lado direito. Coloca o Pedrinho lá na frente. Para ser o segundo atacante. Ao lado do Viola. Mas o Vasco não tem a consistência de meio campo. Até porque tem o Felipe no meio. Muito mais atrás. É lá do Amaral. O Fabiano era como lateral esquerdo. Também uma improvisação. Esse jogador de saca a bola. Também jogando pelo setor esquerdo. Tito atende que é possível. O Flamengo pode. O Vasco também pode. Por enquanto o jogo é inequilíbrio. Na realidade. O Vasco jogou com três zagueiros de área. O Fabiano era jogador de zagueiro de área. Está saindo. Muito vendido nesse lance aqui. Pelo lado esquerdo da canta do Vasco. O problema é que ele comete as fotos. Ele já chega vendido no lance. O Vasco jogou com três zagueiros de área. E dois alas. Ali o Viola juntando da direita. Aqui é o Paulo Miranda. Juninho na área. Pedrinho também. Cruzamento para o Viola. O toque. Defendeu o goleiro. Ela voltou no Amaral. Tentou levantar na esquerda para o Pedrinho. O Vasco chega pela primeira vez no jogo. O refeja o lance. Alba Miranda vai no fundo. Cruzamento. E o Zuminho pega de primeira. Que defesa de Clemmer. Agora o Noronha. O Vasco tem essas mudanças. E o Flamengo não tem. O Atilson desloca. O Moza. Lá para a lateral esquerda. E entra o Rocha. Como está se comportando o time? Está se comportando bem. E evidentemente o Flamengo sabe que tem que levar adiante essa vontade de ter o imposto para conseguir o time. Eu acho. Eu não sei. É certo. Eu acho que o Flamengo está mais disposto. Apesar do Vasco estar muito nervoso. É verdade. O Flamengo marca. Mas olha ele. Ele tenta evitar que o Vasco esteja jogando. E conta que todo o Maracanã é a seu favor. Além do Flamengo. O Vasco tem meta. Também na torcida do Flamengo. Como é fácil? Fala Luiz. Não dominou essa bola o Tuta. Aí sai jogando com o Alex Andribeira. São os primeiros oito minutos da decisão do Campeonato Estadual. Amanhã tem decisão em São Paulo. Joga cinco da tarde no Moroni. Santos e São Paulo. O Santos precisa vencer por dois gols de diferença. São Paulo pode até perder por um gol de diferença que será o campeão estadual. Venceu no último sábado por 1 a 0. Amanhã cinco da tarde ao vivo para você a decisão do Campeonato Paulista. Aí Maurinho. Jogando com o Iranil da recuperação do Padre Weller. Está se ligado acompanhando as emoções das decisões pelos campeonatos estaduais. Imagens ao vivo do Maracanã para você. O Maracanã que ontem completou 50 anos recebendo o primeiro jogo como 50. Uma decisão desse tamanho. Flamengo e Vasco. Denominado clássico dos milhões. Grande público no Maracanã. Numa tarde de sol, calor. Na cidade do Rio de Janeiro. E você acompanhando. Hoje nem grito de campeão. Hoje sai o campeão aqui no Maracanã. O Flamengo pode perder por três gols de diferença. O Alex Oliveira e o Maurinho trocaram ofensas ali. E neste momento os dois jogadores recebem o cartão amarelo. O Vilge presenciou o lance de longe. Esperou os dois jogadores se empurrarem, se ofenderam. Para depois chamar os dois. O cartão amarelo para cada lado. E a falta aí para Pedrinho fazer a cobrança. Alex Oliveira e Maurinho foram punidos com o cartão amarelo. A falta sobre o Paulo Miranda. Veja que o Vasco muito diferente no último domingo. Ligado no jogo também não pode ser diferente. Amarelo para o Alex Oliveira. Número 11 do Vasco. Veja aí o Klemer orientando a formação da barreira. Vai lá para fazer a cobrança o Juninho. Ele bate muito forte. A falta é na intermediária de ataque do Vasco. Veja só o posicionamento na falta. Vai lá o Juninho. Tentou jogar à esquerda Alex Oliveira. O chute vai direto pela linha de fundo. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Topper, para você jogar o futebol dos seus sonhos. Confirmação do cartão amarelo também para o Maurinho. E o Tita pediu para o Vasco, atacar mais pela direita. Ele acha que o caminho do gol é ali pelo gol. Está jogando o Flamengo, Maurinho. Veja a marcação do Alex Oliveira. Reinaldo. Chegada forte do Felipe. Um caminho frontal ali. O Rodrigo marcou falta, embora ele só tenha atingido a bola. O lance foi um lance normal. Faltas cometidas. O Vasco 3 e o Flamengo 9. O Flamengo foi muito mais falta do que o Vasco. O Vasco quer mais jogo, né? O Vasco precisa vencer por três gols de diferença para ser campeão estadual. Fala de Fago Baiano para o Irenildo. Calcainar no Maurinho. Tuta na área. O cruzamento foi muito forte. Fala vai ficando lá do outro lado com o Paulo Miranda. Amanhã, dentro do esporte espetacular, Liga Mundial de Vôlei. Brasil e Espanha ao vivo para você. O esporte espetacular começa às nove da manhã. A Espanha venceu o Brasil hoje e, portanto, amanhã para o Brasil continuar com possibilidades de classificação para a decisão, para a fase final. Só a vitória interessa para a seleção masculina do Brasil. Aí o Moza resolveu a falta na disputa do Fabão com o Viola. E a torcida do Flamengo gritava com entusiasmo o nome de Klemmer. Agora há pouco, depois da defesa no chute do Juninho, o Klemmer chegou a ser muito vaiado ao longo do campeonato. E, principalmente, na derrota por 2-1 para o americano. Aí o Moza. Jogando com o Iranildo Amaral na antecipação. A falta do Iranildo no Amaral. O Vasco recupera a posse de bola o suficiente. O torcedor do Flamengo soprar a corneta no Maracanã. Olha os três daqueles de área de baixo na imagem. Mais uma falta agora sobre o Pedrinho. Tá bom, foi lá, forte, pegou o Pedrinho. A Luiz do Vigo apontando a falta. Amaral. Chegada do Rocha. Também do Leandro, o Amaral ficou no chão, ficou sentindo o Pedrinho, dispara o chute e vai, pedalinho de fundo. E agora o Amaral vai ser atendido. Veja o lance agora, ó. Leandro e Amaral. Na queda. O Amaral já fica aí, ó, pedindo atendimento médico. O árbitro, a Luiz do Rio, tá precisando de muito fôlego pra soprar o apito. Dificilmente os jogadores, um pouco mais distantes, conseguem ouvir as marcações do árbitro em função do barulho dessas 30 mil cornetas aqui no Maracanã. Fica claro também nesse jogo, Arnaldo, que não existe. Você tem as fotos com o Métis, 14 do Flamengo, 13 do Vasco. Fica claro, é que os jogadores não estão colaborando em nada com o Arbitragem. Qualquer falta, eles vão pra cima, tem que fazer a pressão, e isso não é bom pro jogo. O clima dentro de campo é muito ruim, os jogadores não estão se respeitando mutuamente. Qualquer problema que tem, eles estão correndo em cima dos adversários, em cima dos juízes, é uma falta de respeito. O jogo tem 14 minutos, tem mais de 17 faltas, 18 faltas. Enfim, é simples isso na futebol. Tuta não toca nessa bola, foi lá o Odivan. Ela volta no Fábio Baiano. Entrada forte do Alex Oliveira no Maurinho. O Flamengo já fez mais de uma falta por minuto no jogo. É o clima de decisão, jogo pegado no Maracanã, nesses primeiros 14 minutos. Juan jogando com o Fabão. Aí o garoto Juan, o único a disputar todos os jogos do Flamengo, não é nem no Campeonato Estadual, é na temporada 2000. É o 36º em 2000. Me impressiona, porque é zagueiro que está mais disposto a faltas, a fazer faltas. Aí o Juan firme no jogo. Curiosamente, no ano passado, ele fazia parte do elenco e não jogou nenhuma partida do campeonato em que o Flamengo foi campeão. A reação dos dois técnicos, Tita de um lado, Carlinhos do outro. Uma hora aplaude, outra hora lamenta. Os dois acompanhando o tempo todo. Por enquanto, eles estão em pé desde o início da partida. Você é ligado, acompanhando tudo da decisão da Globo. Amanhã tem São Paulo e Sando, 5 da tarde a decisão do Campeonato Paulista. Mais uma falta do Flamengo. Veja lá o Felipe, agora fica... Tentando dar um tapa na bola que ficou nas mãos lá do Papão. Aí a recuperação do Maurinho. Sai jogando o Flamengo. Grande público no Maracanã, hein? 90 mil ingressos foram colocados à venda. A gente está se aproximando desse público hoje no Maracanã. Mais uma vez, é a reação do Carlinhos para você. O lance está bem ali à frente dos dois técnicos. Alex Oliveira falta sobre o Fábio Baiano. Amanhã, 2 da tarde, grande prêmio do Canadá de Fórmula 1, direto de Montreal. Schumacher larga na pole position. Hultor segundo e Rubens Barrichello com o terceiro tempo. Reinaldo. Aí o Mozart. Rocha. Chegada do Pedrinho. Domina tenta fazer o giro. E o Aluiz Vít marca outra falta. Agora os jogadores do Flamengo reclamaram, entendendo que não houve falta do Rocha nesse lance. Pedrinho. Chegada do Mauro Galvão jogando com o Odivan. Tentou virar para o Fabiano Weller. Foi lá o Tuta. Fabiano Weller, esperto, conseguiu um toque de cabeça. Aí o Mauro Galvão foi obrigado a limpar, tirar da área do Vasco da Gama. E o Bico do Amaral foi direto para fora, lateral Flamengo. São 17 minutos de jogo neste primeiro tempo. O Flamengo não perde uma decisão por 3 gols de diferença há 34 anos. Desde 66, quando o Bangu venceu por 3 a 0, foi campeão. Num jogo de muita confusão, muita briga. Iniciada pelo atacante Almir Pernambuquinho. Carlinhos participava daquele jogo também da briga. Para compensar, Tino, nos últimos 4 anos o Vasco venceu o Flamengo por 3 gols de diferença. Tem 4 oportunidades. Nos últimos 16 jogos. É um percentual de aproveitamento elevado, se tratando de um clássico com esse equilíbrio. Aí Juninho não alcança, o lateral é para o Flamengo. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Brama, refresca até pensamento. Aí o Mauninho. 0 Flamengo, 0 Vasco. Nas bombadas de bola nenhuma do Vasco, 5 do time do Flamengo. É natural, o Vasco está tentando jogar mais com a bola. Sobre o ataque do Vasco, com Romário e Edmundo, eles juntos marcaram 28 gols no Campeonato Estadual. E todos os outros jogadores juntos, marcaram exatamente 28 gols também. De qualquer forma, um ataque de respeito no Vasco com o Viola. E com o Pedrinho. Aí está jogando o Odivan. Passar lá para o Amaral, a chegada foi do Juan. Fabiano Heller. Aí Alex Oliveira. Vai para cima da marcação do Maurinho. Também do Fábio Baiano. Jogou com o Pedrinho. Faz o giro, joga na esquerda. Fabiano Heller. Vem o cruzamento. Lá do outro lado, a bola vai chegando. Paulo Miranda domina. Tentou atrás do Pedrinho. A volta. Juninho, pé direito. O Clemer. Trabalhou a bola ao Vasco, aos poucos. Mas na hora da finalização, o chute do Juninho que você está revendo, não saiu com força não. Não está valendo essa bola para o Pedrinho. Dois chutes que o Juninho deu faltou. Nos dois, ele ficou fraco. Não é prova de que ele está fora de forma? No primeiro, eu até achei que era meio desequilibrado aquela defesa. Acho que foi até um milagre do Clemer, né? Porque ele estava saindo para o lado direito e a bola foi jogada no lado esquerdo e fez uma grande defesa. Mas nessa, realmente, pegou mal na bola. E eu conversei com o Juninho na chegada aqui. Ele me dizia, como é que está, garota? Bem? Eu falei, olha, eu fiquei cinco dias parado, mas vamos meio que na marra. Mas realmente me preocupou porque ele disse que não estava bem. Vamos ver o que vai acontecer durante o jogo. É um jogador que está fora da posição dele, joga mais na ponta direita. Mas é um jogador talentoso, né, Sérgio? É, agora falta aquele bateu. Também foi frouxinho, ainda foi devagar. Bom, o Aloysio viu que você viu, ele veio conversar com o hábito reserva. Qual foi a providência? Sobre os gandulas. Alguma coisa de gandulas, talvez? Ou os treinadores? É os treinadores que não podem ficar parados. Os treinadores não podem ficar parados e estacionados na beira do campo. A calma do Caliço. É que eu esqueço, você pode me pedir que eu volto. Não voltou, Caliço. É a calma do Caliço. Quem diz assim, se não voltar não é culpa minha, você que não me lembrou. Exatamente, Falcão. E o Tita já recuou também. O Caliço passou por uma cirurgia cardíaca. Cirurgia de Ponte de Safena. Está recuperado, está firme aí no comando técnico do Flamengo. Hoje de manhã ele estava... Ele confessou que realmente estava muito nervoso, apesar de tanta experiência em decisões. Ficou andando pelo lobby do hotel toda manhã. Realmente muito ansioso, o Caliço. Aí Alex Oliveira. Pode tentar o chute pé esquerdo com efeito. A bola foi pela linha de fundo. E hoje tem Boxing Internacional na Globo. Logo depois do Supercine, Oscar Della Roya e Sugar Mosley. Valendo o título dos meio médios. E o Golden Boy hoje, Oscar Della Roya. Você vai acompanhar na Globo mais um desafio do Boxing Internacional. Depois de Fugindo da Morte. Filme inédito que você vai ver em Supercine. Reinaldo jogando com o Flamengo Baiano. Aí Iranildo. Com habilidade, botou na frente. Reinaldo e Tuta na areia. Iranildo. Para o Flamengo Baiano. O Flamengo chegou, cruzou para o Tuta. Escorrego! Olha a volta. Sobra com o Rocha. De novo Iranildo. Levantando. Direto para a defesa do Elton. Olha que coisa. Subiu muito. Com velocidade o Vasco. No chute, sagou o 5 do Flamengo. 1, 5 do Vasco. 1 do Flamengo. Veja o Reinaldo. Iranildo jogou no comando. Apareceu lá o Juan. Ele sempre aparece no ataque, né? Como um fator surpresa. São 22 minutos. Você acompanhando a decisão do Campeonato Carioca. Temperatura chegou aos 28 graus hoje. Na região do Maracanã, no Rio de Janeiro. Veja lá a falta. 28 aqui em cima. Porque lá embaixo deve estar quente o Paca. Com certeza, Noronha. Clima de decisão é sempre temperatura elevada. Olha o Juninho. Aí o Amaral. Aí chega o Mozart. Domina. Rocha. Para o Iranildo. Só agora vai chegando o Odivan. O Vasco joga sem os laterais. O Luiz Odivan vai no primeiro combate e tem que fazer a pauta. Há sempre o espaço. O lance anterior com o Fábio Baiano que entrou livre na direita. Agora a vez do Iranildo do lado esquerdo. Vai se aproveitando o Flamengo desse esquema aí do Vasco de jogar com três zagueiros. Marcou tiro livre e indireto. Marcou obstrução. Ele vai levantar o braço esquerdo no momento da cobrança. E foi obstrução ou falta? Foi obstrução. O Divan botou o corpo na frente para impedir a passagem do Iranildo. Houve um choque corporal porque o Iranildo que tocou nele para caracterizar a obstrução. Mas o Juiz está certo. A falta para o Iranildo fazer a cobrança. Na área Juan. Na área o Fábão. O Maurinho também vai. Bola tocou na barreira. Aí volta com o Mozart. De novo Iranildo. Marcado pelo Pedrinho. Lance limpo no entendimento do juiz do jogo, Aloysio Viugui. E agora a falta do Iranildo sobre o Pedrinho. Vejo o lance aí na câmera invertida como chega forte o Iranildo. É lance para cartão? Não se asa com ele. Lance para cartão também. O Felipe foi cobrar o cartão. O Felipe também cobra o cartão para todo mundo. O Felipe não tem uma falta que ele não corre no juiz. Quando o time joga com três zagueiros como o Vasco e sobre espaço. Falcão é um erro calculado? É um risco calculado? O problema é que os dois laterais do Vasco não estão sendo aqueles jogadores que o Tiro esperasse que eles fossem no jogo. Isso é. Eles não saem. Eles não fazem diferença. Eles ficam atrás. Agora o Alex recebendo. Quando o Fabiano passa. Ele acaba não tendo a jogada de fundo. O Vasco não tem a jogada pelas laterais. O que justificaria os três zagueiros para liberar os alas. Eles não têm o alas. Tem jogadores que estão muito mais atrás. E o Flamengo está procurando sair justamente das costas dos alas. Que não estão nem marcando nem saindo para o jogo. O Flamengo está explorando. Explorou duas vezes como você bem falou. E é isso que tem que fazer. O Vasco tem que ter um pouquinho mais de calma. O time do Vasco está confundindo velocidade com pressa. Claro que tem que buscar um resultado 3 a 0. Mas está errando muitos passos. Porque está tendo muita pressa. Muita angústia para a verdade. Pauta grosseira do Fabão no Pedrinho. Que agarrou. Merecia um cartão amarelo do Fabão. Agarrou. Contra-ataque do Vasco. Pedrinho, Felipe. Você está revendo o lance lá. É o Juan que faz a pauta. E vem a cobrança para o Juninho. O chute. Aí foi a vez do Fabão aparecer como um leão. Atirar essa bola e jogar para a lateral. Na cobrança, Felipe. Aí Alex Oliveira. Ganhou do Maurinho na primeira. Chega a Iranilda ajudando o Flamengo. Mordendo muito. Como os próprios jogadores dizem, né? Marcando forte. Ligado no jogo o time do Flamengo. E agora o lateral. Boa falta até nesse lance aí. O Alex Oliveira sobre o Maurinho. Comentário do título. Ele não dá um cartão amarelo. Assim não vai acabar nem. Doce do Fabiano Heller para Alex Oliveira. Felipe. Paulo Miranda. Passe errado para Juninho. Recuperação de Mozart. Leandro. Valeu com o tuta. Devolução do Leandro. Mais a frente para o Iranilda. Mauro Balvão. Sempre com estilo, com categoria. Paulo Miranda. E o Fabão chega limpando. Jogando para o ataque da Nildo. Toque de cabeça aí no Reinaldo com o Fabiano Heller. E a falta do Reinaldo. Sobre o Fabiano Heller. Reinaldo está reclamando da marcação dessa falta. Houve a falta. Viu por trás. E por Rui. O Rio de longe. A 30 metros do ano. A falta. Agora o Sérgio Noronha e o Vasco. Eu tive muito mais determinado que domingo passado, não? Também. Depois da lição que tomou. Você não tivesse aprendido, né? O que você acha, Arnaldo? O Rio de longe está longe também porque está fora de forma? Apitar futebol necessita uma sequência. O Rio de longe não apita há muito tempo. Estou dois jogos de Norte Carioca só. E há três anos que está sem apitar. Apesar de ser professor de educação física. Mas está mal, principalmente. Volta sobre o Pedrinho. Feita pelo Maurinho. Veja aí o Maurinho. Revelado lá pelo Bragantino. No interior de São Paulo. Felipe. Costou o Rocha na marcação. Ela vai ficando com o Amaral. Ele ganha do Iranildo. Vai para cima da marcação do Leandro. Rocha. Agora sim, Iranildo. Ganhou do Juninho. Com velocidade. O levantamento é para Reinaldo. Foi muito forte. Vai ficando com ela o Elton. 28 minutos. Sobrando com o Juninho. Chegou o Leandro. E a falta do Leandro. Soca o Juninho. Olha só. Vai com os dois braços no peito do Juninho. Amanhã tem a decisão paulista. Moromi, cinco da tarde. São Paulo e Santos. São Paulo pode perder por um gol de diferença. Amanhã, cinco da tarde, ao vivo para você. Contra-ataques. Nenhum do Vasco, dois do Flamengo. Vai lá, Pedrinho, para fazer a cobrança da pauta. Preocupação do Clemer. A barreira vai protegendo lá o canto esquerdo. O gol do Clemer. Pedrinho na cobrança. Ele é caimou. Chuta forte. São 28 minutos. Olha o Pedrinho. Disparou na barreira. Só o Amaral. Além do Elton. E ele joga com o Elton. Vai sair jogando. Quase se complica. Reinaldo. Iranildo. Faz o levantamento. Boa bola na direita. Maurinho e Elton. Aí teve que sair da área para tocar essa bola para o lateral. Veja aí o Elton. Cabeça totalmente raspada hoje. Pede calma para os companheiros. Também no sentido de estar se desculpando. O goleiro do Vasco. Reinaldo. Alex Oliveira. Mauro Galvão. Melhor para o Alex Oliveira. Chutou contra o corpo do Maurinho. Lateral. Aparecendo o Vasco. Aí mais uma vez o Vasco tem a posse de bola. O torcedor do Flamengo dispara o som da corneta. São 30 mil cornetas do Maracanã. Esse som que você está ouvindo em casa. É a piscina do Flamengo. Soprando a corneta. Olha o Pedrinho. Tentou jogar no Juninho. No comando. Viola. Fabão chegou. Na disputa. Tocou na bola. O Viola queria falta. A Luiz de Guilherme marcou só lateral para o Vasco. Aí o Pedrinho para fazer a cobrança. Aí Paulo Miranda. E o impedimento. Lá na direita do Pedrinho. Ele ficou. Depois que cobrou o lateral. E o impedimento está marcado no ataque do Vasco. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Em Bratel. 100% só em Bratel. Subiu muito o Divan nessa bola. Jogando lá para o ataque para o Viola. E a palca. Sobre o Viola. Marcada aí pelo Aluiz de Guilherme. Guga está na área. O Esporte Espetacular acompanhou os passos do bicampeão de Rolanga Ros. O mais novo. Astafari de Florianópolis. O Esporte Espetacular começa às 9 da manhã. E tem Brasil e Espanha pela Liga Mundial de Vôlei. Ao vivo de Porto Alegre para você. Sabe o Baiano. Flamengo venceu no último domingo por 3 a 0. Pode perder por 3 gols de diferença. Sabe da importância de controlar o Vasco. Um gol rápido no jogo. Estamos com meia hora. Um terço do jogo. Já se foi. Moza. Tuta na esquerda. Vejo Moza. Levou para o pé direito. Tentou o passe. Agora voltou no Moza. Paulo Miranda chegou e derrubou o Moza. Ele ia mandar o chute para o gol, Moza. O Otivan está também próximo do lance. Está dizendo. Gestipulando lá com o dedo. Uma esquerda que não ouve a falta. E o Tita chama alguém para conversar. Exatamente o Pedrinho. E o lance do Paulo Miranda. Normalmente quando o Flamengo ataca para o lado direito da tribuna. Ataca na direção da torcida contrária. Mas dessa vez a torcida do Flamengo deve ser umas 3 vezes maior do que a torcida do Vasco. Essa tarde o Flamengo quando ataca também ataca. Sendo aplaudido e incentivado por aquele lado. Olha lá para fazer a cobrança o Fábio Baiano. Nas faltas cometidas 10 pelo Vasco. Olha lá o Fábio Baiano. Ajeitando para fazer a cobrança da falta do Líder. Ele fez um lindo gol de falta aqui no Maracanã. Fábio Baiano ajeitando. Veja os jogadores no banco na expectativa da cobrança. Fábio Baiano para a bola. Jogou pela Líder de fundo. 40 faltas, Arnaldo. Claro que deve ter pelo menos um jogador, sei lá, de cada time expulso. 30 do Flamengo, 10 do Vasco da Gama, Arnaldo. Jogo muito faltoso. O Flamengo faz 3 vezes mais faltas do Vasco. E a regra é clara. Persistir em número de faltas é cartão amarelo e depois cartão verdeira. A arma que ele tem é pendurar o jogador com cartão amarelo. Ele não está fazendo isso. Aplicou apenas 2 cartões amarelos em todo o jogo. E a cada lance aumenta a irritação do Tita com a Luísa Guilherme. Quem sofre o assistente, Aristeu Leonardo, que fica ouvindo aqui o Tita toda hora à beira do campo. Veja o Elton com o Tuta. Prefiro jogar no Fabiano Elian. Pedrinho sofreu 7 faltas. Das 31 cometidas pelo Flamengo. Conhece agora a do Irânio, de cima do Fabiano Elian. Quem mais cometeu faltas nesse jogo? Eu gostaria de saber. Esse é o jogador de contenção, talvez o Leandro Ávila. É o jogador que, juntamente com o Rocha, mais faz o jogador de contenção. Agora, com as 30 faltas do Flamengo, o Flamengo quer parar o jogo. Evitar que o Vasco jogue. Faz isso e faz isso. Não faz nenhuma falta em Arnaldo. Mais forte, mais agressivo. Faz a parada, agarra aqui, fecha ali. E com isso o Vasco não consegue desenvolver o seu futebol. Até porque o Vasco também não está tecnicamente bem no jogo. Olha aí, com o Klemmer, vai sair jogando. Veja a reação do Felipe, abrindo os braços. Ele queria a bola do lado esquerdo. Olha, veja a reação do Felipe. O Felipe, que durante a semana foi estilizado pela torcida nos lêmios de em São Januário. É, domingo, o Felipe ficou como opção no banco de reservas. Entrou durante o jogo para jogar como lateral esquerdo. Eu tinha razão, Falcão. Leandro Ávila, 7 faltas. Olha o Moza. E o Moza hoje não está jogando como volante, está jogando como lateral. Só fez uma. Normalmente ele é o campeão de faltas. É ele com a bola. Olha o Mauro Galvão, uma disputa. Sobra do Iranildo. Não está limpo. Veja o Iranildo levantando para Tuta. Chegou com o Felipe. Levou com o braço, Tuta. A Luizu Bilba está marcando a falta. Olimpia da 2000, a Globo é mais Brasil. Investimentos Itaú. Renda em 100% tranquilidade para você. Fugindo da morte. Filme inédito. Hoje em Supercine. O Aluizu Bilba fica gesticulando, ofendido para o Carlinhos e o Tita voltarem, recuarem aqui da área dos técnicos. Aí Alex Oliveira. Buscando ali o Juninho. Paulo Miranda. Passou. Pedrinho. O Juninho na direita, ele joga com ele. Aí o Leandro na marcação. Veja o Juninho, é muito habilidoso. Um drible, mais um. Juninho levou, tentou botar para o Paulo Miranda. Rocha aparece na primeira, Juan tira. Aí o Rocha complementa. Tem um bico lá para o ataque, mas para limpar ali a jogada e tirar a bola. No campo de defesa. E agora o início de briga ali, entre o Fabão e o Felipe. Fabão e o Felipe, já faz um tempo que eles estão discutindo ali no campo de jogo. Por enquanto está tudo sob controle. 36 minutos. Primeiro tempo, zero Flamengo, zero Vasco. Com esse resultado, o Flamengo vai conquistando o título estadual de 2000. Veja aí o Pedrinho, vai para cima do Maurinho. Viola está na área. O cruzamento foi fraco, a bola foi diretamente pela linha de fundo. Amanhã tem Baby Blaine no Fantástico. O mágico de rua que está deixando todo mundo de boca aberta. Imperdível amanhã no Fantástico. Normalmente o vice-presidente do Vasco, Felipe Miranda, assiste aos jogos aqui do Banco de Reservas. E hoje, a poucos instantes, ele saiu irritado aqui do Banco e deixou o Banco de Reservas. Por isso, você via lá a discussão, o Fabão, com o Felipe. Eles estão discutindo desde o começo do jogo. Agora, a discussão ficou próxima ali. A ponta para o Flamengo. Iranildo vai lá para fazer a cobrança. E Reinaldo, 14 gols no campeonato. Romário, o artilheiro com 19. Pela sétima vez é um recorde. Monza, Iranildo vai passando na esquerda. Monza jogou no Reinado. Levou para o pé direito. Tentou um chute e foi lá o Elton para defender. O Romário vai superar o Zico. Ele e o Zico eram os únicos jogadores que haviam sido seis vezes artilheiros no campeonato de cariose. O Romário agora, com a sétima, fica sozinho com o recorde. Falta de Juan sobre Viola. Ali para fazer a cobrança o Felipe. Veja lá, Juan com Viola. Monza tirando o lateral, favorecendo o Vasco. Os jogadores do Vasco estão desesperados ali com os Gandulas. Veja até o Tita dando uma de Gandula ali. Vale, devolviu a bola para o Gandula que trabalha ali à frente do Carlinhos. Briga do Maurinho com o Fabiano Hélio. O Juiz entendeu que houve falta do Maurinho. Qual foi para o time que precisa fazer três gols? Não parece para você que o Vasco está chutando pouco? Chutando pouco, Sérgio. Chegando pouco. Os dois jogadores de frente, o Pedrinho e o Juninho, são muito mais jogadores de articulação. Viola está sozinho na frente. Os laterais não chegam. E o Vasco não tem alternativa no final. Bola parada ou numa jogada individual de um jogador. Isso reflete que o Vasco chegou apenas duas vezes. E o Vasco precisa fazer três gols. Está jogando o Flamengo aí. O Flamengo tem a posse de bola sem o som das cornetas. Bola recuada para o Elton. Reinaldo vai apertando. O Divan ficou lá com o Reinaldo. Um empurrou o outro, outro empurrou um. E essa bola do Mauro Galvão acabou saindo. O lateral é para o Flamengo. Vai lá para fazer a cobrança o Maurinho. São 38 minutos. 53 segundos. Primeiro tempo. O Flamengo vai se aproximando. Já cumpriu mais de um terço da missão. De não sofrer três gols de diferença no placar para o Vasco da Gama. Felipe e Maurinho, eles estão muito irritados. E agora o Luiz Vila vai tomar uma providência. Vai expulsar os dois, Arnaldo. Ele estava esperando dois jogadores se desentenderam. E o Felipe era preguês. O Felipe estava pedindo desde o início do jogo. E aí o Felipe se desentendeu com o Maurinho. Os dois se socaram ali. Deram o choque. Agora é isso aí. Está certo o juiz. Tem que botar para fora. Não querem jogar futebol. O juiz está de sacanagem. O juiz está de sacanagem o juiz. Sai, senhor. Seguindo para o vestiário, Felipe. O Maurinho continua ainda no campo. Veja o lance mais uma vez. O Felipe chuta a bola com força. Tentou atingir ali o Maurinho. Aí empurra. Seria interessante mostrar um pouquinho antes dessa situação. Um pouquinho antes, onde começou a confusão entre os dois. Estamos vendo o lance inteiro. O Maurinho deu uma cotovelada. O Felipe foi, deu um soco nas costas. E os dois foram expulsos. Claro, bem expulsos. Até para controlar um pouco o ânimo do jogo dos jogadores. E o Felipe saiu fazendo gestos. E o Luiz viu que foi imediato na punição aos dois jogadores. Expulsão dos dois jogadores. Confirmando as expulsões. Felipe, número 6, pelo Vasco. O torcedor grita o nome do Maurinho. O torcedor do Flamengo. Que está. Veja o Maurinho saindo. Eu quero me dar um soco. Eu estou expulso, pô. E aí que fica, Noronha, a pergunta. Quem perde mais com a expulsão do Maurinho e do Felipe? O Felipe era um jogador que estava bem no jogo. No aspecto de pegar, de marcação. Mas estava irritantemente um pouco dificultando a arbitragem. E o Arnalha já manifestou na expulsão. Eu concordo com ele. Acho que o jogador tinha que ser expulsos. Mas agora o Vasco perde o jogador segundo volante da organização. O jogador talentoso. Que poderia ser, inclusive, acalmado pelo título. Está no intervalo. Mas me parece que pelo desempenho dos dois, o Maurinho vai fazer mais falta ao Flamengo. Porque o Felipe estava jogando pouco. 36 faltas fez o Flamengo. O Pedrinho, você viu, recebeu nove faltas. O jogador que mais recebeu faltas no jogo. Aí o Paulo Miranda. Olha para Juninho. Tentou girar. A bola vai com o Viola. A chance tirou do goleiro. O Viola bateu. GOOOOOOOL! 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 Viota número 9! GOOOOOOOL! Abre o placar no dia da decisão! No comando, Juninho tenta o giro. Fábio Baiano tenta tirar. Tira mal. A bola sobra com o Viola. Ele dribla o Clemer. E manda para o fundo da rede aos 42 minutos. Mais uma vez, Viola. Dribla o goleiro. Está lançando a rede do Flamengo. Agora, Vasco 1, Viola número 9. O oitavo gol dele no campeonato. Guaraná Antártica. Pizza pede. Tudo pede Guaraná Antártica. São 43 minutos do primeiro tempo. Viola fez. Vasco vai vencendo 1 a 0. Torcida do Flamengo que comparece. Não arrisco a dizer aqui. Talvez 80% do público presente. Torcedores do Flamengo do Maracanã. E por enquanto 1 a 0. ou de Viola. Mas a torcida do Vasco. Passa a acreditar ainda mais na possibilidade. E uma vitória que para muitos era improvável. E o Vasco abre o placar. A torcida do Vasco grita. O Vasco canta no Maracanã. É a bola para o Fábio Baiano. Paulo Roberto Falcão. Primeiro tempo. O Vasco faz 1 a 0. Fica a dúvida. O Flamengo muda o jeito de jogar? Não muda? Acho que o Flamengo tem que sair um pouco mais para o jogo. O Flamengo está achando que o Flamengo... O que o Vasco vai conseguir fazer os três gols. Depende. Teve apenas uma chegada. Uma cabeçada do Tuta. Fraco. Não foi o mesmo Flamengo da semana passada. E o Vasco conseguiu achar esse gol em uma jogada individual do Viola. O Vasco achou literalmente o gol. Também não vem criando muito. Tem mais participação. Briga mais. Quer a bola. Mas também não criou absolutamente nada. O jogo é muito equilibrado. E o jogo tecnicamente não é bom. O segundo tempo fica na expectativa. E o Flamengo saia mais para o jogo. E o Vasco melhor tecnicamente. Porque nós temos um jogo... Um segundo tempo melhor que o primeiro. Estamos nos aproximando dos 45 minutos. O Favão despachando lá para o ataque do Flamengo. Mas a bola sobra com o Paulo Miranda. Aí o Juninho. Esse é o Fabiano Heller. Veja aí o Odivan. Vai terminar o primeiro tempo. Já já o som do intervalo para você. Vai marcado o impedimento. Do ataque do Vasco. E um minuto apenas de acréscimo. Não é para mais não, Arnaldo César Coelho. Exista muita econômica. Como está econômico no uso dos cartões amarelos. O time do Flamengo exagerou. No número de faltas. O placar talvez seja o castigo que o Flamengo merecia. Por ter feito muitas faltas nesse primeiro tempo. Enquanto o juiz expulsou corretamente os dois jogadores. E agora uma briga ali na geral. Expulsou corretamente os dois jogadores. O Felipe e o Maurinho. Vamos aguardar o segundo tempo. Que deve ser difícil. Pelo andamento do placar do jogo. A briga no meio da torcida do Flamengo. Você vê. Nós lamentamos estas cenas de violência no estádio do Maracanã. Do outro lado a festa está valendo. Esse deve ser o espírito para notear aqueles que vêm aos estádios de futebol. Arnaldo. Ele está doido para o jogo agarado. E aí a falta cometida pelo Paulo Miranda sobre o Fabão. O Fabão está aí gritando com o time. 53 faltas no primeiro tempo. 46 minutos e meio. Vai terminar o primeiro tempo. Já já o show do intervalo com as atrações. Os melhores momentos. Os depoimentos. Neste por enquanto. Neste jogo. Neste momento a Luiz e o Viugui. A pita está encerrada o primeiro tempo no Maracanã. Você viu aí ainda há pouco. O tempo que cada jogador de construção dos dois times. Ficou com a bola. Pedrinho. 47 segundos com a bola no pé. Iranildo. 40 segundos. Vamos lá. O show do intervalo com os repórteres da Globo. Renato Ribeiro e o Tino Marcos. O goleiro Clemer. O Flamengo resistiu até quase o fim do primeiro tempo. Mas acabou levando o gol. Chega a ser preocupante em relação ao segundo tempo. Ah. Não digo que seja preocupante. Até porque o jogo está de igual para igual. Mas aí. O jogo do Flamengo. Sempre calmo. Carlinhos. Olhando para o relógio. Na expectativa do reinício desse jogo. 45 minutos. E o grito de campeão. Quem será o campeão estadual de 2000? Flamengo e Vasco. Valendo o título no segundo tempo do Maracanã. Bola rolando. Começa para você. Por enquanto. Flamengo 0. Vasco 1. Gol de viola no primeiro tempo. Vai o Alex Oliveira. Torcedor do Flamengo continua com as cornetas. Barulho é ensurdecedor aqui no Maracanã. Disputa lá do Rocha. O Juiz está marcando a falta. Sobre o Pedrinho. Aí o Alex Oliveira. Tem o Tuta na marcação. Alex levou bem. Vai para a jogada individual. E o Aloysio viu que está parando e marcando a falta do Fábio Baiano. O Fábio não gosta da marcação. Não concorda com ela. E você vê o lance. Houve a falta. Ele foi por baixo. Calçou o jogador do Vasco. E o Aloysio estava em cima. Marcou corretamente. Vai lá Juninho para fazer a cobrança da falta. Bate muito forte o Juninho. Veja lá a formação da barreira do Flamengo. A concentração do Juninho para a cobrança. O jogo está 1 a 0 para o Vasco. Um gol de viola. Juninho na bola. Toca na barreira. Mas havia um impedimento. Aloysio Vilge ficou na linha dos jogadores. E ele mesmo. Veja lá o Aloysio Vilge no alto do vídeo. Na hora da cobrança ele já está erguendo o braço. E marcando. Marcou o impedimento errado. Ele é que estava na linha de impedimento. E o bandeirinha estava ali de fundo. Está correto. Na conta do impedimento. Precipitação dele. Errou. Ali o Fabiano Ehler com o Alex Oliveira. Fim de semana de... Muito esporte para você na tela da Globo. Logo mais. Depois de Super Cine tem boxe internacional. Oscar de la Roya. Contra Shane Mosley. Oscar de la Roya. O garoto de ouro. O Golden Boy. Shane Mosley. Invicto. 34 combates. É o boxe internacional. Para você. Veja aí o Pedrinho. Alex Oliveira vai chegando o Tuta. Presente para o Alex Oliveira. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Por enquanto o Flamengo vai conquistando o título de campeão estadual. E o lateral lá favorecendo o Flamengo. Amanhã nós teremos a Fórmula 1. 2 da tarde. Direto de Montreal. Schumacher lagando na pole position. Cúltero segundo com a McLaren. O Rubens Barrichello com o terceiro. Templaga na segunda fila o Rubinho. Amanhã 2 da tarde. E na sequência. 5 da tarde. A decisão do campeonato paulista. São Paulo e Santos. Vamos conhecer também o campeão paulista da temporada. São Paulo pode perder até por um gol de diferença. Já que venceu o primeiro jogo por 1 a 0. O Divan e o Tuta. Aí o Fabiano Heller. Alex Oliveira. Foi lá o Fabio Baiano. Conseguiu tocar na bola. Mas ela ficou com o Amaral. Aí trabalha com o Paulo Miranda. Joga na direita para o Amaral. Pedrinho está livre do outro lado. Veja o Amaral. Tentou o chute cruzado. Foi lá o Glêmio. O Pedrinho fica lamentando. O fato do Amaral ter chutado diretamente para o gol. E não cruzado essa bola. Aí o Paulo Miranda. Fabiano Heller. Pedrinho com o Fabio Baiano. Foram expulsos no primeiro tempo Felipe pelo Vasco e Maurinho pelo Flamengo. Juninho. Paulo Miranda. Veja o Alex Oliveira. A marcação do Rocha. A sobra do Moza. Aí o passe para Reinaldo. Posição legal de Reinaldo. Vem Reinaldo. Vai para a área. Pode fazer o bom empate Reinaldo. Goool do Flamengo. Goool do Flamengo. Reinaldo. Para estremecer o Maracanã. Recebeu um passe açucarado de Moza. Saiu na velocidade. Jogadores do Vasco ficaram pedindo o impedimento. Aí a calma de Reinaldo. Ele vai para cima do goleiro Elton. Na saída de Elton. Ele escolhe o lance. Toca no cantinho. Para balançar a rede. Balançar o Maracanã. Balançar o coração do torcedor rubro-negro. Reinaldo. Décimo quinto gol dele no campeonato. Um vasco. Um Flamengo. Culpa exclusiva do Mauro Galvão. Que como sabia que não tinha perna para acompanhar o atacante do Flamengo. Resolveu sair para deixar o impedimento. O que não aconteceu. Que passe do Moza. Que lançamento do Moza para o Reinaldo. Reinaldo César Coelho. O lance. O César já disse tudo. Lance normal. O Mauro Galvão saiu para colocar o Reinaldo em impedimento. Saiu atrasado no momento do passe. É que se caracteriza o impedimento. E no momento do passe. O Mauro Galvão e o Elton. Que é o goleiro. Um dos dois adversários que davam condições. Ao Reinaldo fazer um gol legal. São seis minutos de partida. Paulo Roberto Falcão. O Flamengo empata. Num momento importantíssimo do jogo. Além de tudo que já foi dito. Tem que salientar também que o número sete. Fabiano Welles estava do outro lado. O que significa às vezes jogar com três zagueiros. Não significa ter correção na marcação. Lance certa do Fabiano. Colar no Reinaldo. E o Galvão sobrar. Os dois estavam mal na marcação. O Reinaldo estava enfiado no meio dos dois. E com a velocidade que ele tem. Com o passe maravilhoso do Moza. O Flamengo chegou a empate. O resultado. Em quatro minutos por gol do Flamengo. Empata. E agora a tendência é o passe que sai com tudo. O Flamengo vindo contra a terra. O Reinaldo tem quase a metade da idade do Mauro Galvão. Na corrida não dá mesmo. Quando o Reinaldo nasceu. Mauro Galvão já era profissional. E Leandro faz. Leandro Travales faz um Coritiba. Zero. O Atlético na Arena da Baixada. É o jogo que está decidindo o Campeonato Paranaense. Resultado que dá o título ao Coritiba. O Atlético lá joga pelo empate. Fabiano Heller recebeu o cartão amarelo com o ano do gol. Por ter reclamado do bandeirinha. O Flamengo empata. O jogo passe do Moza. O lateral esquerdo do Flamengo está iluminada mesmo. O Atilson não está jogando. Foi reprovado no exame antidoping. O jogo da Copa do Brasil. E o Moza está jogando como lateral. O jogo passe ele fez em meio campo. Na função dele que ele está acostumando a jogar. Ele estava fora da posição. E meteu uma bola maravilhosa. No tempo certo. Evitando a linha de perdimento que o Galvão tentou fazer. E aí o Reinaldo teve muita categoria. Muita calma para tirar do goleiro. O torcedor do Flamengo faz uma peta. Sinta o Maracanã. Você que está em casa. Sinta aí. É sempre um colorido especial. Só que quando o Vasco pega a bola. O torcedor do Flamengo para de cantar. Para soprar a corneta. Para fazer esse barulho aí. Aí Amaral. Fabiano Heller. São as decisões dos campeonatos estaduais. Coletivo. O Coletivo fez 1 a 0. Já já nós vamos ver esse gol. Amanhã tem São Paulo e Santos decidindo o Paulista. Decidindo o Gauchão. Grêmio e Caxias. O Caxias está ganhando de 3 a 0 o placar do primeiro jogo. A confirmação do cartão você viu. Aí o Juninho. O Juninho está livre na direita. Olha para ele. Veja o Juninho. Vai no fundo. Vem o cruzamento. O Fabão chegou limpando tudo que tinha direito. Bola volta no Pedrinho. Acima da marcação do Mozart. Volta de Mozart. E o cartão amarelo para o Mozart. Por esse lance aí. E o impedimento do Viola. Vamos a Curitiba. Vamos ver o gol do Curitiba. Na decisão do Campeonato Paranaense. Vamos lá. Chegou o Reginaldo Araújo. Cruzamento. Abra o compasso. Olha aí. Pode ser. Gol. Aí com a narração do Luiz Alfredo. Gol do Curitiba. Dentro da Arena da Baixada. O Curitiba vai conquistando, por enquanto, o Campeonato Paranaense. No estádio do Atlético. O cartão amarelo para o Mozart. Na situação do Odivan. Bola volta no Leandro Avila. Veja o Klemmer. Se atrapalhou. Perdeu para o Alex Oliveira. E na sequência o Klemmer ficou com a bola. O Alex queria a falta. Indicando que o Klemmer não poderia, porque era uma bola recuada, defender com as mãos. Mas o Alex tocou nessa bola. Possibilitando aí o Klemmer espertamente fazer a defesa. O Klemmer ia fazer uma lambança. Mas já que o jogador dividiu a bola com ele. Foi legal ele pegar com a mão. Olha o Odivan com o Reinaldo. E o Aluísio Vilge marca a falta do Odivan sobre o Reinaldo. Aos 10 minutos do segundo tempo. Veja aí o Carlinhos. Olha o lance aí. O Odivan agora vai ficando no vazio. O Reinaldo vai tentar chegar. E o Odivan faz a falta. O garoto corre muito mais que os três lagueiros do Vasco. O vencedor do Flamengo não para um só instante. Vai lá para fazer a cobrança da falta. Beto. Mais ou menos dali que o Fábio Baiano fez o gol no último domingo. O gol de falta. Mas olha lá o Tu tá na área. O Juan também tá na área. Vem o levantamento. Olha o El saindo. O Juan tocou de cabeça. Gol do Flamengo. Na cobrança da falta. Juan sobe. Toca de cabeça. A bola vai entrar. Tu tá chegando e manda para o fundo do gol. É o segundo do Flamengo. O gol da virada. O gol que aproxima o Flamengo do título estadual de dois mil. Juan subiu com o Molina e ganhou. A bola já ia para o gol. Mas o Tu tá quase que sobre a linha. Manda e completa para não ter nenhuma dúvida. Onze minutos do segundo tempo. Vira-vira do Flamengo. Flamengo 2 Vasco da Gama 1. O Flamengo bota a mão na taça do título estadual. E vem aí o Vasco na resposta. Ali o Alex Oliveira. E a bola vai saindo pela linha de fundo. A Luiz Vigo tá marcando. O escanteio. Os jogadores do Flamengo no aquecimento. E a se confirmar esse resultado seria a sexta vitória eleita. Olha o escanteio. Vai lá o Odivan. Vai o Viola. Dominou. Jogou no Fabiano Hélio. Vem o Fabão. A sobra do Pedrinho. É brigado o jogo. Fabiano Hélio é mais ouve a falta do Pedrinho. Pois não, time. A se confirmar esse resultado seria a sexta vitória do Flamengo de virada nesse campeonato. Em outras cinco ocasões, inclusive no jogo contra o Flamengo, o Flamengo venceu dessa maneira. Se ela não tinha entrado mesmo, o Tuta tocou um pouquinho antes da bola entrar. Foi isso, Arnaldo? Exatamente. O importante é ver o momento da cabeçada do jogador do Flamengo. Veja agora no alto. Ele vai cabeçar. Veja no momento da cabeçada o Tuta em relação ao Mauro Galvão. Impedido. Porque só tem um jogador que é o Mauro Galvão. É impedimento. O Tuta se deixa entrar. Normal. Seria gol. Mas o Tuta se precipitou e tocou com o pé na bola. Portanto, o juiz tirou e calou lá dando impedimento do Tuta. Aí o Moza. Jogando com o Reinaldo. Beto levantou muito forte para a saída do Elton. Aliás, saiu muito mal nesse gol. Muito mal na cabeçada. O Flamengo merecia o gol. O Flamengo vira. Nesse segundo tempo, o Vasco fez 1x0 com o Viola no primeiro tempo. Aí o Fábio Baiano. O goleiro está fora. Ele chuta e manda pela linha de fundo. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Corte para você jogar o futebol dos seus sonhos. Aí sai jogando o Juninho com o Mauro Galvão. Amanhã, 9 da manhã, dentro do esporte espetacular. Brasil e Espanha pela Liga Mundial Masculina de Vôlei. Ao vivo de Porto Alegre para você. Veja o Viola. E o técnico Tito permanece próximo ao banco de reservas em silêncio. Veja o primeiro gol do Flamengo. Não deu uma palavra. Tuta. O Divan sai jogando com o Viola. Vai lá o Tuta. Viola ficou pedindo falta. Tuta jogou com o Leandro. Aí Juan. Ganhou do Elton na disputa lá. O gol do Flamengo e do segundo gol do Flamengo. Moza. Começa o grito de olé da torcida. O Gros Negro no Maracanã. Reinaldo. Brabeto está impedido. Primeiro gol do jogo. Vamos ter de novo. Câmbio na mais em ação. O gol do Vasco. O Paco Baiano tira mal. Viola domina. Aí tem calma. Dribla o Clemer. E de pé esquerdo manda para o fundo da rede. Esse foi o primeiro gol do jogo. A câmera mais mostrando. De novo para você. No primeiro tempo o Vasco fez 1 a 0. Precisa de 3 de diferença o Vasco. Só 5 a 2 agora para o Vasco sair do Maracanã campeão. O meia hora de jogo pela frente. O Tita. Acompanhando o jogo. Olhando. Está quietinho o Tita agora. E a bola vai saindo aí o lateral do Flamengo. No gol do Flamengo tira até nem ação. Vamos tirar essa dúvida. Na hora da cabeçada. Do Juan. Não é certo que o Mauro Galvão ali né Arnaldo. Mas tinha que ter mais um né. Exatamente. A regra diz que no momento do passo tem que ter dois jogadores adversários. Já que o goleiro saiu no Juan. E forçou o Mauro Galvão com o Tita. Se a bola entra direto seria gol. Mas o Tita foi lá e conferiu. Ele tocou na bola antes da bola entrar. Portanto ele teria que levantar. Marcando impedimento do Tuta. Que não marcou. Errou o juiz do Banderinha. Chute. Sergou o nove do Vasco. Seis do Flamengo. Tuta só chutou que entrou. A gente deu uma cabeçada no primeiro tempo. Foi o único lance perigoso. O Flamengo cabeçou fraco na mão do goleiro. A tendência do jogo é essa. O Vasco vai ter que sair. Completamente perdido. O Tita vai ter que dar uma mexida. Colocar um outro atacante. Sair pro Fidonado. E o Flamengo vai jogar no contra-ataque. Que é o esquema que mais não convém nesse momento. Aí Juninho jogando com o Paulo Miranda. Marcado ali pelo Mozart. E o Rocha fica com ela. Colocar mais um atacante. Não sei se vai adiantar não. Porque a bola não chega ao ataque do Vasco. Fabiano Hélio é em cima do Tuta. E hoje o Flamengo. Desculpa Luiz. Hoje o Flamengo recebeu um pedido especial. O menino Luiz Henrique. Pediu uma camisa autografada pelos jogadores de presente. Ele está completando sete anos de idade. O pedido é especial porque o Luiz Henrique é neto do presidente da República. Fernando Henrique. Em relação ao que o Noronha falou. Os jogadores do Vasco podem levar a bola. Que são jogadores de articulação. Que tem talento. Que tem atividade. São Juninho. E Pedrinho. Os dois estão jogando lá na frente. Consequentemente a bola não chega. Talvez colocando o jogador na frente. Até mesmo o Dedé. Lá junto com o Vió. Trazendo o Juninho e o Pedrinho um pouquinho mais para trás. O Vasco possa ter aquilo. Que não está tendo. Como o Noronha falou. O que eu concordo. Que é a chegada de trás. Bem articulada e bem jogada. Você acha também que o Pedrinho e o Juninho estão jogando mal? Estão jogando fora, né, Sérgio. Estão jogando fora da posição. Tendo que cumprir uma função para encostar no Viola. Não tem essas características. O jogador tem que estar com a bola no pé. Pelo menos 60 a 70% do jogo. Eles não conseguem estar com a bola no pé. 60 a 70% das bolas que o Vasco pega. Consequentemente estão muito fora do jogo. Não estão de tudo nada a fazer assim. Então o Vasco tem que deixar os jogadores jogarem mais. Juninho e o Pedrinho tem que estar com a bola sempre. São jogadores mais criativos que o Vasco tem. Eles jogando na frente. Eles estão com a bola muito pouco tempo. E quando tem pouco tempo para a bola. O Vasco não tem articulação. Não tem chegada. E não tem qualidade. Já já Rogério. Camisa 18 no Vasco. Daqui a pouco o Rogério atacante vai entrar no Vasco da Gama. Estamos vejando ele conversando com o Tita. São 18 minutos e meio deste segundo tempo. O Flamengo vai se aproximando da conquista do 26º título estadual da história do Flamengo. Vencendo por 2 a 1 de virada. E agora o grito de... Ahá! Uhul! O Maraca é nosso! A torcida do Flamengo. Vai sair Paulo Miranda para a entrada do Rogério. Camisa 18. Mais uma falta cometida pelo Amaral. Em cima do Leandro que está aí. Se contorcendo. Veja de novo a entrada do jogador do Vasco. Pegando por trás. Falta maldosa. Arnaldo Cesar. Lança para cartão e o juiz nem olhou para o Amaral. O humor vai rolar solto no Zorra Total. Hoje, logo depois de Laços de Família. Fim de semana, o esporte na tela da Globo. Amanhã tem um esporte espetacular dentro do esporte espetacular. Liga Mundial de Vôlei. Brasil e Espanha direto de Porto Alegre. Duas da tarde. Grande prêmio do Canadá de Fórmula 1. E às 5 da tarde... São Paulo e Santos. A decisão do Campeonato Paulista. Ao vivo do Morumi. Veja a cobrança aí. Sai jogando o Juninho. Aí, Mauro Galvão. Ô, Divan. De novo Mauro Galvão. Veja que o Beto vem, aperta na marcação e é obrigado a recomeçar com o Elton. Alex Oliveira. O Rogério. Veja a arrancada do Rogério. Garoto revelado no próprio Vasco, jogando com o Pedrinho. E o Viola na área. Ele vai pra cima da marcação do Fábio Baiano. Aí o cruzamento vai direto pela linha de fundo. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Brahma. Refresca até pensamento. A bola é entrada, o Juan. O gol seria normal. Mas o Tuta... O cara primeiro joga com a 9, né? Já é um número de artilheiro. O cara vê a bola pingando ali. O cara nem pensa nessa possibilidade, né? Mas a bola ia entrar. O Juan aqui. Já fez dois gols no Campeonato Estadual. Aí a bola vai ficando lá com o Elton. São 20 minutos, 21 minutos agora no segundo tempo no Maracanã. E toda vez que o Vasco tem a posse de bola, o torcedor do Flamengo corneta no time do Vasco. Olha o barulho que o torcedor do Flamengo provoca. Só quando o Vasco tem a posse de bola. O Aloysio Viúga já olhou para o relógio dos últimos minutos várias vezes. É sinal que ele está louco para o jogo acabar. Eu te avisei. Rogério com o Amaral. Luta chega. Entrada. O Amaral e a falta. Saiu o Paulo Miranda 2. Entrou o Rogério, número 18. Pedrinho. Vai para cima da marcação do Fabão. Veja o Pedrinho. É abridoso com a cara de esquerda. Chega na linha de fundo. E o Aloysio Viúga vai marcar. Falta. Coletida pelo Fabão sobre o Pedrinho. Olha o Juiz está muito próximo do lance, o Juiz da partida. Vai lá o Pedrinho para a cobrança. Aí o Viola, o autor do gol do Vasco. Aí também o Juninho lá para a área. O próprio Pedrinho na cobrança. O Rogério fica na sobra, sem marcação. Veja o Pedrinho para a bola. Vem o levantamento. Alex Oliveira tocou, mas muito fraco. Que raspão nessa bola. Aí ela volta com o Odivan. Veja o garoto Rogério. Com o pé esquerdo, inverta o jogo. Olha o Pedrinho, Rocha. O Flamengo teve o Maurinho expulso, lateral direito. Rocha e Fábio Baiano estão ocupando aquele setor do campo ali. Olha o Pedrinho. Entrou um cruzamento muito forte para o Viola. E agora vai sendo doutorado em lateral. O Flamengo empatou o jogo com o Reinaldo. Câmera mais em ação. De novo o gol, o primeiro do Flamengo. Um passe do Bozanindo. Você está vendo? Na imagem da câmera invertida da Globo. Olha a cama do Reinaldo. O Elton ficou na expectativa do que o atacante iria fazer. E ele escolhe o canto e manda para o fundo do gol. E como é o futebol. Nesse gol, jogadores do Vasco reclamaram. O gol foi normal. No segundo gol, jogadores do Vasco não reclamaram. E havia o impedimento. Olha o Rogério. É em cruzamento. Olha o Pedrinho. Ele sobe e não alcança. E a bola vai ficando lá com o Fábio Baiano. Faltas cometidas. 22 pelo Vasco. 50 faltas pelo Flamengo. Aí o Reinaldo. E o impedimento do Tutam. Mais uma vez o Mauro Balvão fazendo a linha ali e saindo. Não tem mais perna. Não é evidentemente. Ele sabe que ele pode correr atrás e um jogador mais jovem do que ele. Hoje tem boxe internacional na Globo. Logo depois do Supercine. Oscar de La Roia. Enfrentando Sugar Shane Mosley. De Los Angeles você acompanha a disputa do título dos meio médios. Veja o Fabiano Heller. Pedrinho levou para o pé esquerdo. O Flamengo disparou. O Clemmer foi lá para defender. Agora Falcão. Numa situação dessa. Jogador ali atuando. Sabendo que só resolve. Só alcança o objetivo. Pedrinho sofreu 14 das 50 faltas cometidas pelo Flamengo. Se fizer. Mais 4 gols. Como é que é isso emocionalmente para o outro jogador Falcão? O jogador do Vasco especialmente tem uma missão de fazer 4 gols para alcançar o objetivo. Muito difícil né. Uma coisa é você fazer uma goleada natural. Outra tem a necessidade de fazer os gols. Agora o Flamengo vai pegar no contra-taco. Tem dois contra dois. Quer dizer. O Galvão para marcar o Reinaldo. Ele está com a bola muito difícil pela velocidade. Então sabe que o Fabiano é o pessoal de zagueiro. Ele que marca o Reinaldo. Sobe o Galvão para conseguir um atalho. Para ter a velocidade. Para chegar antes na bola. Isso não tem acontecido. E aí o que acontece? O Galvão sozinho com o Reinaldo. Tudo sozinho com o Odivan. E o Fabiano Heller não consegue. Aí o lance do gol. Repare que ele está nas... Você vai ver nas costas do Fabiano Heller que vai atrás. O Galvão tendo a fazer o impedimento. Qual era a marcação correta ali? O Fabiano Heller olhar as suas costas. O Galvão deveria ter orientado ele para ficar na marcação do Reinaldo. O Galvão ficaria um pouco mais atrás para ficar na sobra. Aí essa bola longa. O Galvão sairia na cobertura. E sairia com a bola lisa que o Galvão sabe fazer com ninguém. A marcação jogar no otário. Agora deixar ele lento porque o Galvão já está lento. Com o Reinaldo que é muito rápido. Qual é a alternativa do Galvão? Não pode sair na velocidade. Vai ter que fazer a linha do impedimento. Marcação do Fabiano. E o Galvão saiu na hora errada. O Leandro Heller está com dificuldades. Comunicou agora o Carninho que está sentindo o câimbra. Olha o Beto. Agora o Galvão tocou na primeira bola. Volta no Beto. Recomeça com o Fábio Baiano. Aí o Rocha. De novo com o Fábio Baiano. O Flamengo vai vencendo por 2 a 1. São 25 minutos. O Flamengo vai se aproximando do 26º título de sua história. Título estadual. Aí Moza. E o campeonato do Carioca que é disputado. Veja a festa da torcida do Flamengo. O bandeirão sendo aberto. Pela torcida rubro-negra. E o Carlinhos. Sempre gritando com o time o tempo todo. Flamengo e Vasco. Até aqui tem campanhas semelhantes. 48 pontos conquistados em 21 jogos. Mas agora o Flamengo vai ficar 3 pontos à frente. Um campeonato de praticamente pontos corridos. Com o campeão de um turno contra o campeão do outro. E vai premiando o time que somou o maior número de pontos que é o Flamengo. Veja aí o Reinaldo. Autor do primeiro gol. 15º dele no campeonato. Romário é o artilheiro com 19. Pela sétima vez. É recordista. Na artilharia do campeonato carioca. O único jogador a ser 7 vezes artilheiro. Com 6 vezes o Zico. Agora em segundo. E em 8 dos últimos 10 anos. O time que ganhou a Taça Rio. Acabou sendo campeão estadual. Caso o Flamengo confirme aqui a conquista do título. A regra seria mantida. São 27 minutos. Aí o Juan. Daqui a pouco. Depois do futebol. Capítulo inédito. Dias Plendor. Mozart. Beto. Fábio Baiano livre. É pra ele. Ele chuta forte. Fábio Baiano pela linha de fundo. Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Embratel. 100%. Só embratel. Sai jogando o Vasco. Alex Oliveira. Dois Flamengo. O Vasco. O Flamengo vai conquistando o título carioca de 2000. O Vasco precisa vencer por 5 gols de diferença. Falta do Mozart sobre o Rogério. Amanhã às 5 da tarde. A decisão do Campeonato Paulista. São Paulo e Santos. Jogando no Morumbi. A Globo mostra ao vivo pra você. Vai entrar o Lúcio daqui a pouco. O Flamengo, como a gente disse, estava com muitos problemas de cãibra. Nesse momento está caído. Está deitado no campo. O Flamengo vai fazer mais uma alteração. Vai entrar Lúcio, camisa 17. Ou melhor, ia entrar. Nesse momento o Carlinhos pede para que ele aguarde mais um pouquinho em função, talvez, da dúvida em relação ao Leandro. Mas a previsão, quer dizer, a substituição prevista pelo Carlinhos era a entrada do Lúcio no lugar do Reinaldo. Aí fica a expectativa se o Lúcio vai de fato entrar ou se a substituição vai ser diferente, já que a preocupação existe em relação ao capitão do time, Leandro Águia. Enquanto você vê o Iranildo, que foi substituído, está lá no banco de reservas acompanhando o jogo. Aqui vem o Vasco. Alex Oliveira disparou, jogou a bola pela linha de fundo. Segundo gol do Flamengo. Câmera mais em ação. O gol na mirada. Vamos lá. A congrança da pauta do Beto. A câmera invertida. A câmera mais da Globo. Juan ganha do goleiro. Toca de cabeça. A bola vai entrar. Mas o Tuta chega e empurra para o fundo do gol. O Tiratema mostrou que havia impedimento do Tuta nesse lance. Mais uma falta marcada pelo Luiz Ovilga e o Reinaldo. O Leandro continua sendo atendido fora do campo. Ele está ainda na maca. E aí o Reinaldo. No momento, o médico José Luiz Junco informa ao Carlinhos que há dificuldade em relação ao Leandro e, portanto, agora a confirmação. Vai entrando mesmo o Lúcio, mas vai sair o Reinaldo. O Reinaldo, então, é realmente jogador a ser substituído. Como já havia previsto inicialmente o Carlinhos. E aí fica a expectativa em relação ao Leandro. Ele se levanta agora com muita dificuldade. Vamos ver se vai dar para o Leandro Ávila continuar. O Reinaldo continua no campo do jogo. O Leandro já está em pé, fazendo alguns movimentos na expectativa de ter condições físicas para continuar na partida. Está jogando o Fabão para o Flamengo. 29 e 59, 30 minutos agora. Saiu o Leandro. Ele está com a meia reada aqui. Saiu o Leandro. O Leandro já realmente não tem mais condições. Apesar da placa, apesar da orientação ao árbitro, no final das contas, saiu o Leandro. E o Reinaldo permanece em pé. E de qualquer forma, o Carlinhos mantém a substituição, a entrada do Lusso. Gustavo, empato, Atlético Paranense 1, Coritiba 1. Gol que para o Atlético pode significar o título estadual. Lá no Paraná, gol de Gustavo na Arena da Baixada. O Atlético está jogando por dois empates. Amanhã tem a decisão do Paulista, 5 da tarde. Tem a decisão do Gauchão. Grêmio e Caxias no Olímpico. Caxias venceu o primeiro jogo por 3 a 0. Aí Rogério. E o impedimento do Viola. Vamos ver o gol de empate do Atlético Paranaense com o Luiz Alfredo. Cobrança Luizinho Neto. E Sabo está lá. E você viu ali que o Gustavo tirou a camisa, foi expulso de campo. Faz o gol que pode ser o gol do título. É o momento que o Leandro sai e vai ali. Acompanhar o restante do jogo no banco de reservas. Agradecendo o torcedor. Veja ele aí. Com câimbras. O Leandro Águila saindo para a entrada do Lúcio, número 17. Arnaldo, você se lembra do jogo do Brasil que o Cafu tirou a camisa também? É o jogo amistoso e o juiz acomodou. Desde que expulsou, porque o jogador do Atlético tirou a camisa, está certíssimo. Vou expulsar mesmo. O poderia estar com uma outra camisa por baixo, lá de cima, permanecer com a de baixo. Valeria ou não? Valeria. O Viola já fez isso quando era do Corinthians. Ele prometeu fazer um gol contra o Guarani. Tirou a camisa, mas tinha outra camisa do Corinthians. Igual, embaixo, com o mesmo rumo. Eu estava pitando e não fui fazer nada. Em Campinas, o gol que valeu o título estadual lá para o Corinthians. O Viola era garoto reserva do Corinthians. O Edmar estava na seleção, por isso o Viola jogou e fez o gol do título. No banco de reservas, o Carlinhos não tinha nenhum jogador de meio campo com as características do Leandro, jogador de marcação. Por isso, a entrada do Lúcio queria substituir inicialmente o Reinaldo. Mas ele não tem nenhum jogador com essa característica de meio campo. Apenas o Luiz Alberto Zagueiro seria uma opção mais defensiva. Divulgado público presente no Maracanã, 68.043 torcedores. Me parece que ali basta recolhar o teto. Você não acha não, Falcão? Claro, claro. O Flamengo joga de contra-ataque, coloca o Beto naquela função. Olha o Pedrinho, vai para a área, pé esquerdo do Favão, joga para escanteio. O Beto naquela função fica tudo resolvido, não tem nenhuma dificuldade disso. Só tem que segurar o Beto. De repente ele sai, deixa a articulação contra o jogador. Fica na frente da área e joga no contra-ataque, em cima do Lúcio e do Reinaldo, jogador extremamente veloz. Veja aí o Fabiano Heller. O Rogério. O Vasco continua apertando, continua atacando. O Flamengo só nos contra-ataques. Mas o Aloysio viu que marcou falta do Tuta nessa roubada de bola. São 33 minutos, são imagens, toma estádio do Maracanã. Cinquentão, Maracanã. A primeira decisão após a comemoração dos cinquentanos. O Flamengo vai vencendo o Vasco por 2 a 1 e vai levantando o título estadual de 2 mil. O Vasco fez 1 a 0 com o Viola. O Flamengo virou com o Reinaldo, com o Tuta. O Flamengo vai vencendo por 2 a 1. Agora 33 minutos. Portanto, o Flamengo aí há pouco mais de 10 minutos da comemoração de mais um carnaval da torcida rubro-negra. E nesse primeiro século do Maracanã, o Flamengo já era o maior vitorioso, com 17 conquistas de campeonato dos tariocas. Em segundo lugar, o Fluminense com 13. Aí o Alex Oliveira. Fabiano Ehler. Fluminense com o Tuta fazendo a falta no Amaral. Daqui a pouco, depois do futebol, capítulo inédito de Esplendor. Já o Vasco, nesses 50 anos no Maracanã, teve 12 títulos conquistados aqui no estádio. O Fluminense teve 13, e logo na sequência do Flamengo. Agora uma confusão aqui do Banco de Reserva do Flamengo, porque apenas um dirigente para ficar, representantes da federação, discutem aqui com o dirigente do Flamengo, que querem ficar no Banco de Reserva. Está jogando mais uma vez o Flamengo. É só não ser permitido ficar dirigente nenhum, está tudo resolvido. Uma boa sugestão aí para o próximo ano. Vábio Baiano. As roubadas de bola, 9 do Vasco e 20 do Flamengo. A bola ainda não saiu. As roubadas de bola, Juan, 5 roubadas de bola. Arnaldo, quantos paisanos, ou seja, quantos não jogadores podem ficar no Banco? Hoje virou uma feira livre. Ali no lado do Flamengo, está uma confusão. Veja o momento que o Fábio Baiano sente um problema ali na perna esquerda. Olha, ele é atingido. Aí segue na jogada. E sente, olha, na perna esquerda. Daqui a pouco o Rodrigo Mendes, você vê o Rodrigo aí, se preparando para entrar no Flamengo. Ano passado ele fez o gol do título. Continua a confusão ali no Banco de Reservas do Flamengo. O Carlinhos, à frente, esquece a confusão. Às suas costas. Até porque se ele tivesse sentado, ele não veria nada do jogo. Porque tem de gente aí na frente. E, claro, finalzinho do jogo. Todo mundo quer sair, quer aparecer na foto e tal. Título confirmado pelo Flamengo. Enfim, lamentável, hein? Tanta gente ali na frente, jogadores. O jogador não consegue nem ver o jogo ali. O jogador está no banco. Cartão amarelo para a viola. Confirmação, 36 minutos. O Flamengo vai vencendo por 2 a 1. Vai conquistando o título do Campeonato Carioca 2000. Vai sair o Fábio Baiano. Um bicampeonato que não vem há 21 anos. Olimpíada 2000, a Globo é mais Brasil. Investimentos Itaú. Rendem 100% tranquilidade para você. Alex Oliveira jogando no comando para o Pedrinho. Tentou o drible Pedrinho. A bola acompanhou. O Beto na jogada, na verdade, fez esse corte. É um bico tirando, jogando para fora. Falta sobre o Juninho. 37 minutos. Vai lá para fazer a cobrança o Juninho. Rodrigo Mendes no lugar do Fábio Baiano. Rodrigo Mendes com a número 18. Fábio Baiano, número 7. Juninho na cobrança da falta. Aí vem bola para a área do Flamengo. Juninho levantando, vai o Advan Clem. Ali o Rodrigo Mendes com o Alex Oliveira. O Leandro Machado no banco de reserva. Já gira ali o colete. Já comemora muito. Já gritando bicampeão. O atacante em reserva aqui do Flamengo, o Leandro Machado. O Leandro com o Luiz Alberto. Os jogadores do Flamengo já comemoram. Babiano Heller. Cruzamento para o Pedrinho. Rocha chega limpando a área do Flamengo. Amanhã, 5 da tarde, Campeonato Paulista. São Paulo e Santos vale o título. A Globo transmite ao vivo para você. Aí o escanteio para o Vasco. Lado, lado esquerdo. Chegada do Beto. Aí os jogadores do banco. Paulo Sérgio, Leandro, Iranildo. Vem o Vasco. Olha o Pedrinho. Cruzamento para o Viola. De cabeça, Clemer. E Juan joga para o escanteio. Clemer faz uma grande derpesa. Pedrinho ergueu a cabeça, procurou o cruzamento perfeito. Olha o Viola. Olha o Clemer com a mão esquerda. Vai lá, Juninho. Alex Oliveira. Monza. Roupou essa bola do Alex Oliveira. Sérgio jogando com o Rodrigo Mendes. Agora é contra-ataque do Flamengo. São 4 contra 2. Rodrigo Mendes. No comando para o Lúcio Mauro Galvão. E a falta ali do Rodrigo Mendes. E perdendo este título, de fato, a diretoria do Vasco vai anunciar nos próximos dias uma ampla reformulação do elenco do clube. Jogadores como o Felipe, por exemplo, dificilmente devem permanecer em São João. A grande bandeira em forma na camisa do Flamengo. Aos 39 minutos, sai jogando mais uma vez o Flamengo com o Beto. Babão mandando lá para o ataque para o Tuta. Sobra de Amaral. 39 minutos e meio. Depois do Vasco da Gama vencer de goleada. 5 a 1 conquistar o título da Taça Guanabara. O Flamengo conquista a Taça Rio. E vai levantando o título de campeão estadual com duas vitórias. No último domingo, 3 a 0 hoje de virada. Vai vencendo por 2 a 1. E a falta do Odivan sobre o Reinaldo. Enquanto você está vendo o Nasa. Caminhando lá no túnel do vestiário do Vasco da Gama. E do outro lado, o Leandro. De um lado a tristeza, do outro a alegria. É o clima da decisão e você acompanhando tudo. Inversão do Rocha para o Mozart. 40 minutos e meio. Rodrigo. No Mozart. Focou na frente, o Odivan manda para o ataque. Olha lá o Viola. Disputando com o Juan. Viola domina, Pedrinho passou. Viola viu o Pedrinho, tentou o passe, mas o passe não saiu legal. Alex Oliveira, de novo o Pedrinho. Aí para o Viola. Rodrigo Mendes está na marcação. Foi e cortou a bola. Está jogando o Rodrigo. Reinaldo. Marcado ali pelo Amaral. E a falta do Reinaldo sobre o Amaral. O torcedor está aí com a faixa improvisada. Na faixa do ano passado, ele botou um bi lá na frente do campeão. Veja o Rogério. Chegou para tirar a zaga do Flamengo Olimpíada 2000. A Globo é mais Brasil. Guaraná Antártica. Pizza pede. Tudo pede Guaraná Antártica. Aí o Pedrinho. Ganhou o Lúcio. Vai para a linha de fundo. Alex Oliveira. O Rocha chegou travando. E o Fabão tirou. Agora volta com o Juninho. 41 minutos e meio. Aí está o Amaral. Vai para a jogada de linha de fundo. Rodrigo com ele. Vem o cruzamento. Direto a bola vai saindo. É só tiro de meta para o Flamengo. Aos 42 minutos. O esporte na tela da Globo. Faltas cometidas. 27 pelo Vasco. 60 pelo Flamengo. Essa é a maior restrição que eu faço ao arco do Flamengo. Ele aplicou apenas dois cartões amarelos do Flamengo. Não teria que aplicar mais. Porque a regra não permite esse número exagerado de faltas. Ele foi omisso nesse aspecto. Quanto ao impedimento do gol do Truta. Foi falha mais do bandeira do que dele. Agora ele correu até o final. Procurou atalhos do campo. Mostrou experiência. E conseguiu levar a final até o último minuto. Já que tinha muita gente que acreditava que esse jogo não terminaria. O Vasco continua insistindo. 42 minutos e 40. O Flamengo vai se aproximando. Vai chegando a hora de soltar. O grito é campeão no Maracanã. Aí o Rodrigo. Lúcio. Reinaldo na direita. Tuta mais para a esquerda. Reinaldo. Contou devolvendo o Lúcio. O Anuísio Vilge acompanhou e viu a falta do Amaral. Dispulsou eu creio. Não deu o cartão amarelo só. O cartão amarelo, o Sérgio Noronha, a Amaral. Por esta falta aí. Aos 43 minutos. Daqui a pouco nós teremos. Dedicamos esse título a você. A Thirson. Isso aí o cartaz. A torcida do Flamengo. Pug e Mengão. Ambos bicampeão. Ative o Luiz Alberto. Dança, dança. Dança, dança. Da brudinha. No Maracanã. A colha virou galinha. Aí por tanta alegria de Luiz Alberto e a Thirson. Irã Lúcio. A falta para o Flamengo. Foi dali que o Rodrigo Mendes fez o gol do título. O torcedor continua comemorando com os cartazes. No momento da apoteose, do encontro do Flamengo com sua torcida. E o Rodrigo tem a chance de novo. O ano passado o jogo estava 0 a 0. Hoje o Flamengo está vencendo com 2 a 1. O Rodrigo vai para a cobrança. Ele pega a porta de pé esquerdo. Veja aí o Rodrigo concentrado. O Beto fica mais atrás. O Rodrigo partiu para a bola. Bateu, segurou o Elton. Aos 44 minutos. Artão para o Amaral. Veja de novo a cobrança do Rodrigo. O Flamengo está muito próximo do título. O torcedor rubro-negro. Que comparece em massa ao Maracanã. Em grande número. O torcedor do Vasco já vai deixando as dependências do Maracanã. Ali o Leandro. Comemorando. E o grito de bicampeão. Bicampeão! 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 O torcedor do Flamengo faz a festa. O Vasco vem para o ataque. Veja o Alex Oliveira. Balança o corpo. Vai para a área. Regafabão fica com ela. Muita gente no campo no Maracanã. Um minuto de acréscimo. Apenas um minuto de acréscimo. E o Beto faz alegria da massa rubro-negra. Olha o Carlinhos. Mais uma vez ele volta. Para colocar o Flamengo no seu caminho natural. Para dar calma ao Flamengo. E para levar o time à conquista do título. Enquanto o Juninho vem para o Vasco. Cruzamento. Vai lá o Viola. Chega a Juan jogando essa bola para o lateral. Já o Vasco que fez um grande primeiro turno. Depois com muitas discussões. Muitos problemas. Extracampo. E o time não conseguiu. Reproduziu mesmo o futebol. O Beto recebeu o cartão amarelo por ter feito essa gracinha. Veja o levantamento para o Viola. Vai saindo o goleiro. O Viola tocou de cabeça. A Kleiner fica com ela. Lembrando que no jogo da Taça Guanabara. Ode aquele lance também do Pedrinho. Levando a bola. Está certo que na direção do gol. E o Viola e o Beto foram punidos. Porque fez essas embaixadinhas de cabeça. 90 faltas no jogo. 28 Vasco, 62 Flamengo. Uma falta por minuto. E a comemoração. Os dirigentes de torcedores do Flamengo que vêm para o ataque. Olha o impulso muito forte e vai saindo pela linha de fundo. Aloysio Vilge consulta o seu relógio. O Flamengo vai se aproximando do título estadual. A torcida vai soltar o grito. Aloysio Vilge quer jogo. Estamos por conta do juiz da partida. Olha quanta gente tem no campo do jogo. É um exagero. Impressionante o número de pessoas dentro do campo. O Mirango Machado já está dentro de campo aqui. Do lado esquerdo. Veja ali o Viola. Jogando com o Pedrinho. O jogo ainda não terminou. Veja o Pedrinho. Leva para dentro. Pé direito. A bomba jogou pela linha de fundo. Aloysio Vilge está pedindo a bola. Termina em Curitiba Atlético 1. Curitiba 1 Atlético é campeão. Aloysio Vilge pede a bola. A fita Aloysio Vilge termina o jogo. O Flamengo é campeão. Carioca 2.000. Pela 26ª vez na história do Brunegra. O Flamengo levanta o título estadual. Comemora a torcida do Brunegra. É o grito de é campeão. O gramado invadido. Os refórteres da Globo trazem o clima da festa do título do Flamengo. Continua o Marcos e o Ganato Ribeiro. Uma grande invasão no campo. Os jogadores até com alguma dificuldade para comemorar. Realmente uma grande festa aqui no gramado. Leandro Águila, capitão do Flamengo aqui. Você saiu machucado, mas agora encontra até disposição para correr. É verdade. Eu no final estou assistindo câmera. Mas sempre resta um pouquinho para a gente correr e comemorar que a gente merece. É, portanto, Leandro Águila. Hoje o capitão do Flamengo. Ouvi aqui o Fábio Baiano. Acho que todo mundo está de parabéns pela luta. Revetemos uma vantagem que o Vasco tinha de jogar por empate. Por dois empates. E conseguimos duas vitórias. Acho que a equipe toda está de parabéns. E a torcida também pelo que fez. E dedicar esse título para o nosso amigo Atício. Que está aí. Ele tem uma parte desse título também. E aí o Fábio Baiano.